Oh, meu amor. Suas roupas. Me desculpe. Tudo bem. Ah, Tim! Me siga. Pode pegar algumas roupas minhas emprestadas. Como é que o Sr. Wheeler consegue vestir roupas tão ásperas todos os dias? Saia do caminho! Cuidado! Está todo mundo bem? Sim, mas foi por pouco. Ele veio do nada. Ainda bem que você estava aqui. Na hora não foi nada sério. Está tudo bem. Já passou. Brunner, será que você poderia me fazer um favor? Claro! Eu preciso que entregue isto para o Sr. Wheeler. Sim, é claro. Ele foi muito corajoso pelo que fez. O que foi que ele fez? O senhor não sabe? Está todo mundo falando disso. Está até no jornal. Não é uma ótima história. Tem muita gente na cidade falando que o Sr. Wheeler vai ganhar o prêmio de cidadão do ano por sua coragem. Se eu devolver as roupas agora, eu poderia colocar o Sr. Wheeler numa situação difícil. Brunner, acho que eu vou entregar isto para o Sr. Wheeler mais tarde. É melhor se eu mandar um presente para ele agora. Que ótima ideia. Ele merece mesmo. Que confusão. Como é que eu conserto isso? Que confusão. Como essas coisas acontecem? Oi, Wheeler. Aí está você. O que você está fazendo aqui, amigo? Eu ouvi por aí um boato de que vai receber o prêmio de cidadão do ano. Como é que é? Quer dizer que tem um boato? Aposto que o Sr. Construtor já ouviu o boato também. É claro. A cidade toda está falando sobre o grande herói que você é. Está, é? Mãe... Não é certo. O prêmio me pertence. Fui eu quem salvou o menino. Isso já foi longe demais. Não é certo. É hora de eu me apresentar e explicar tudo. Sr. Must, por favor, olhe a loja pra mim. Ah, mas o que está acontecendo? Ah, vamos. Qual é o problema? Será a conexão? Sr. Construtor. Sr. Wheeler. Que bom ver o Sr. Pode entrar. Cuidado! Não, Sr. Wheeler. O Sr. está bem? Minha perna está presa. Não consigo sair. Calma, não se mexa. Eu vou chamar a equipe de resgate. Caramba, eu vou chamar o corner de tronco para que mostras para que mostras. Seria para criar parte. Agora você está figuring um tênco, a equipe de resgate. Eu vou chamar a equipe de resgate. Estura mais ouçando o curso de resgate. Doi. Oh, claro. Estava bem. Senhor Construtor, por favor, rápido! Ele está embaixo de um monte de tábuas. Vá para algum lugar seguro e deixe o resto conosco. Muito obrigado, Polly. Vamos, rápido! Estamos aqui! Minha perna está presa embaixo desta madeira. Não se deixa, pode ser perigoso. Amber, pode verificar se ele está bem? Claro! Toda esta madeira caiu de forma perigosa. Precisamos ser cuidados ou ele pode se machucar ainda mais. Tudo bem, então vamos tentar tirar todas de uma vez. Certo. Haley, fique pronto para puxá-lo. Amber, fique de olho no que está acontecendo. Tudo bem! No três! Um, dois, três! Haley, agora! Certo! Aqui vamos nós! Haley, para! Acho que a perna dele pode estar presa em alguma coisa. Achei! Levanta um pouco mais para a gente poder tirá-lo. Tudo bem. Roy, vamos de novo bem devagar. Um, dois, três! Consegui! Prontinho! Obrigado. Dezesseis, dezessete, dezoito... Marini? Oi, Lift! O que está fazendo? Eu estou contando estrelas. Por quê? Não consegue dormir? É estranho. Normalmente eu durmo rapidinho. Mas espera aí. Você não devia estar acampando? Eu vou mais tarde. Marini, talvez eu possa te ajudar. Posso cantar uma canção de Niná. Tem certeza que ainda não foi só porque está com pena de mim? Tá bom. Canta a sua canção de Niná e quando eu estiver dormindo, vá e divirta-se no seu acampamento. Tá confortável? Feche os olhos, sinta as ondas, ouça as sereias cantando. Ouça o som e sinta a brisa. É, tá funcionando muito bem. Obrigado, Lift. Muito obrigado. Marini, Marini, está dormindo? Como um bebê. Bons sonhos, amigo. Ei, pessoal, vamos lá, agora. É, vai achar. Mais um pouquinho. Um, dois, três. Pronto. Espera, Terry. Não paramos pra pensar que ele não vai passar pelo túnel. É, você está certo. Acho que teremos que ir pela colina, então. Ei, é tão intimidado. Só mais um pouco. Vamos, empurra. Ai, vamos nós. Terry, espera, espera. É o que aconteceu. Terry, espera. Ah, Marini. Está todo mundo bem. Ele está bem. Marini, você acordou. Lift, você está aqui. Eu disse que eu ia sonhar com o acampamento. O que eu estou fazendo na colina? Por favor, tente não se mexer. Estamos tentando te levar para o acampamento. O quê? Estão? Quem eles poderiam estar trazendo o que isso faria atrasar tanto? Socorro! Minha vossa, eles estão com problemas. Esperem! Oi, Jim. Já acabamos nossa patrulha. Estamos indo para o acampamento. Esqueçam isso. Tem um incidente na colina das nuvens. O Harry disse que o Terry e o Marini estão com problemas. A equipe de resgate tem que ir agora. Tudo bem. Estão prontos, equipe? Estão prontos, equipe? A gorda vai acabar cedendo. Só um pouco mais. Isso não é um sonho. É um pesadelo. Segure o melhor que puder. O resgate está a caminho. Vai, pessoal. Está todo mundo bem? Sim, acho que sim. Amber, você está bem? Sim, mas essa foi por pouco. Então, o convidado surpresa que estavam levando para o acampamento era o Marini? Bom, o Marini me disse que nunca teve a chance de acampar antes. Então, eu realmente queria levá-lo. Ah, que legal. Desculpe, Marini. Isto não era parte do plano. Está tudo bem. Eu posso não conseguir acampar, mas pelo menos eu tenho amigos que se importam comigo. Parece que ainda não terminamos por aqui, equipe. Sabem do que eu estou falando? Sim! Cara, eu estou super entediado. Eu também. Eu também. Bolhas! Eu estou vendo. Eu estou vendo. Vamos! Eu estou vendo. É o Mickey! Esperem, não fujam de mim. Eu só queria saber se vocês queriam brincar. Vocês querem ver uma coisa legal? Ele está fazendo as bolhas saírem do tambor. Viram? É divertido. Venham olhar mais de perto. Ah, é. Você acha que conseguiria fazer bolhas bem grandes em vez de bolhas pequenas? Pode deixar. Agora, vejam isto. Uau! Ele conseguiu, hein? Onde? Abrantona estourou. Não tem por que se preocupar. Eu sempre posso fazer mais bolhas. Eu posso fazer um monte das pequenas ou posso tentar fazer uma ainda maior. Não pode. Você consegue fazer uma bolha imensa que não estoure nunca? Uma bolha que nunca estoure? Tcharam! 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 Equipe de resgate, aqui é a Jim. Venha rápido! Eles estão com problemas. O que está acontecendo? O Mickey fez uma bolha gigante que não estoura e agora ele está voando e não consegue descer. Bolha? Você acha que ele usou toda a meleca para qualquer coisa? Definitivamente, eu acho que sim. Temos que trazê-lo para o chão rápido antes que seja perigosa. Ali, vá em frente e verifique a situação. Certo! Mickey! Mickey! Encontrei! Mickey! Olá, pequeno anjo verde. Mickey, segure-se! Bole rápido! O Mickey está inconsciente, voando cada vez mais alto e o Mickey continua ficando cada vez maior. Então eu não consigo empurrá-lo para baixo. Me ajuda! Continua tentando, Haley. Vamos lá, pessoal. Certo! Eu estou vendo. Ele está lá em cima. Ele está muito alto, mais do que eu pensava. Nossa corda não chega tão alto. Teremos que encontrar um jeito de trazê-lo para o chão. Haley! Que tal os sacos de areia? Se a gente colocar isso no Mickey, o peso pode fazê-lo descer. Certo! Haley! Amber, qual é o seu plano? Ele está subindo cada vez mais! Nós vamos prender sacos de areia no Mickey para deixá-lo mais pesado. Aguenta firme. Vamos te avisar quando deve descer. Tudo bem, entendi. Ah, são realmente pesados. Acha que o Haley vai conseguir? Ele consegue. Haley, estamos prontos. Se sento! Por favor, desce! Por favor, desce! Pessoal, está funcionando! Ele está descendo! Bom trabalho, Haley. Nessa altura, podemos pegá-lo com a corda. Roy, vamos trazê-lo para baixo. Pegaram! Agora puxe! Só mais um pouco? Só mais um pouco? Consegui! Uau! Você tem tantos selos! Isso é tão legal, Posty! Ah, obrigado! Eu sempre pego um novo quando eu tenho tempo. Eu tenho uma coleção também. Quando tiver tempo, pode ir ver. É mesmo? Eu posso passar lá amanhã, claro. Eu vou levar minha coleção também e podemos comparar. Bom, até lá. Melhor eu ir. Eu tenho trabalho a fazer. Tenho que preparar o porto para o Titã. Para o Titã? Por quê? Bom, é que hoje é a limpeza de primavera e precisamos jogar todo o lixo fora. Mas o Kleene não dá conta de fazer tudo sozinho. Então a equipe vai ajudar. Sério? Ah, também acho que tenho muitas coisas para jogar fora. Espere. Parece que deve ter um problema com a correspondência. Um segundinho. Ah, não, não. Tudo bem. Eu já estou indo. Mas onde quer que eu coloque o selo? Coloque em qualquer lugar. Hã? Tudo bem. Eu vou deixar na gaveta da escrivaninha. Então te vejo amanhã. Claro, tudo bem. Tchau. Maravilha. Muito bom. É o Kleene. Cheguei. Pode entrar, Kleene. Espere. Ainda não terminei o trabalho. Ah, tudo bem. Só me diga o que quer jogar fora. Ah, tudo naquele canto ali. Está vendo? Tem certeza que quer se livrar de tudo isso? Isso mesmo. Só deixa as coisas de limpeza. Eu não uso o resto das coisas. Ah, tá bom. Veja, é um lindo e novo dia. Ah, é. Eu disse para o Lift vir ver a minha coleção. Onde minha coleção poderia estar? Eu vou deixar na gaveta da escrivaninha. Na gaveta da minha escrivaninha? Mas onde a mesinha pode estar? Ai, o que eu fiz? Meus selos. Certo. Só preciso levar tudo isso para o aterro sanitário. Tudo bem. Estou indo. Obrigado, Titã. Até mais. Kleene. Ah, me diga onde está. Para onde foi todo o lixo? O Titã acabou de recolher e está a caminho do aterro. O quê? Volte aqui! Titã! Volte! Mas qual é o problema? Titã! Pare, volte! O que eu faço agora? Eu preciso alcançá-lo! Titã! Não faça isso! Não faça isso! Titã! Monstie! Ah, não! O que eu faço agora? Isso é muito, muito ruim! Não faça isso! Cheetah! Cheetah! Rápido, por favor! Que arroba! Não se preocupe, Titã. Estamos aqui. E o Post? O Post está preso bem ali. Cleaning, vá para algum lugar seguro. Nós cuidaremos de tudo por aqui. Ah, tá bom. Chloe e Hallie tragam o Post para baixo. A Amber e eu vamos colocar o Titã em pé. Tudo bem! Post! Aguenta firme. Vamos te tirar daí. Amber, eu vou levantar o Titã desse lado e você do outro. Pode deixar. Aguenta firme, Titã. Um, dois, três. Tô salvo. Pronto, Roy! Certo! Obrigado. Conseguiram! Oh, puxa, eu acho lindo vocês dois trabalhando tão bem juntos. Não é nada. Senhorita Belly, olha aqui pra mim. Veja a minha fantástica técnica de levantamento. Oh! Cuidado! Letty! 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 Precisa tomar cuidado, sabia? Maria! Você não quer sofrer mais um acidente, quer? Me desculpe, senhorita Belly. Eu vou tomar mais cuidado. Obrigada, amigo. Mas acho que agora o Leck e o Leff deveriam terminar o trabalho do dia. Não podemos ter mais nenhum erro. É! Bom trabalho, meninos! Nossa, por que eu deixo a senhorita Belly tão preocupada? Ei, bom dia, senhorita Belly. Olá, senhor construtor. O que o traz aqui? Eu estava pescando perto daqui. É mesmo? Olha só quantos peixes eu peguei. Oh, poxa vida, como são lindos. Vamos dividir. Pode pegar quantos a senhorita quiser. Ah, eu adoro peixe. Pode pegar. Pegue muitos. Legal. Então a senhorita Belly gosta muito de peixe. Oi, Letty! Como vai? A Tim gosta muito de peixe, então vou pegar alguns pra ela. Então você sabe pescar? Claro! É só jogar a vara de pescar e esperar. É? Então talvez eu consiga pegar um peixe para a senhorita Belly. Que gigante! Oh, eu não acredito, Letty. Muito obrigada. Sabia que a senhorita Belly ia sorrir pra mim de novo. Finalmente acabei. E amanhã eu preciso mover aqueles containers. É. É só baixar o anzol e esperar pelos peixes. Letty? Ah, senhorita Belly? O que está fazendo deste lado? Ah, estou apenas brincando. Muito bem. Então não brinque demais para não se cansar. Temos muito trabalho amanhã. Sim. Ai... Eu queria saber se ela ainda está brava. Ah... Mas deixa comigo. Quando eu pegar os peixes, ela vai sorrir novamente. Ai, quanto tempo eu preciso esperar para conseguir um peixe. Ai... Eu estou ficando muito cansado. Hum... 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 Não posso dormir. Hum... 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 É um grande! Ah? Escuta, dormiu a noite aqui toda? Eu caí no sono enquanto estava brincando. Foi isso... Bom, os outros já estão trabalhando pesado há algum tempo. Me desculpe, Srta. Belly. Agora eu vou trabalhar. Oi, rapazes. Nossa, como eu estou com sono. Que barulho foi esse? Letty, acorde! Acorda-nos! Oh, não! Como isso aconteceu? As tartarugas de brinquedo estão molhando! Oh! Oh! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada por tudo. Até mais, Roy. Até logo. Roy é tão confiável e impressionante. Bem, melhor eu voltar ao trabalho. Tenho muito o que fazer. Ah, tinha outro painel aqui. Uau, que claro. Eu vou mover essas caixas e vou fazer bem feito. Ai, minha nossa. Que barulho foi esse? Ah, um incêndio. Ai, é fogo. Fogo no armazém. Fogo! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado, Polly. Eu vou cuidar desta passarela. Roy, qual o problema? Meu braço não está se mexendo. Isso não é bom. Deixa eu tentar. Eu não acredito. Não está funcionando. O que houve, Polly? A passarela no segundo andar caiu e bloqueou o caminho. O ombro do Roy está machucado demais para ele levantar sozinho. Ai, o fogo está cada vez pior, Polly. Temos que tirar o Roy de lá agora. Venham, vamos cortar a prateleira e abrir o caminho para ele. Por que está demorando tanto? É o que está acontecendo. Roy, aguenta firme. Tudo bem, eu dou conta. Rápido, Polly. Rápido, Pessoal. Roy, você está bem? Sim, eu estou bem, Pessoal. Vamos nos concentrar em apagar o fogo. Parece que a chuva entrou em um velho quadro de luz e causou um incêndio. A culpa foi minha por não ter verificado melhor e eu sinto muito. Não, Roy. Eu sou o culpado. Se não tivesse colocado todas aquelas caixas ali, nunca teria acontecido um incêndio. Desculpa, você e a senhorita Belly. Infelizmente, tivemos um acidente, mas estão todos bem e isso é o mais importante. Enfim, e o seu braço, Roy? Ficará bem? Sim, o meu braço vai ficar bem. Não precisam se preocupar. Ô, Roy, me desculpa por não conseguir garantir sua segurança ontem. Obrigado, mas não foi sua culpa. Então, não pense mais nisso. Meninos, escutem. Hoje eu percebi o quanto sou grata por ter vocês. Mas precisam se cuidar também, mesmo estando ocupados cuidando de nós. Precisam estar saudáveis para que possam cuidar da segurança da cidade. Vamos nos lembrar disso. Essa é a resposta para os meus problemas. Como será que funciona? Estão me sentindo invisível. Funcionou. É o melhor truque de mágica do mundo. Não se preocupe, Poli. Não tem nada acontecendo por aqui. Ela está voltando. Oi, Kleene. Ah, o bicho assombrado. O quê? Voando por aí? Eu juro que vi com meus próprios olhos. Por favor, Jim, vem até aqui. Eu estou com muito medo. Certo, Kleene. Não se preocupe. Vamos verificar. Tente ficar calmo. O que acha que aconteceu? O Kleene não é do tipo que inventa essas coisas aí. Eu não acho que ele está inventando. Recebi muitos chamados assim enquanto vocês estavam patrulhando. Mas as coisas não podem estar flutuando por aí sozinhas, Jim. Isso mesmo. Os fantasmas costumam aparecer só à noite. Parece até que alguém está usando o raio de invisibilidade. Ué! Essa não! Ai! Ellie, acha que sabe o que está acontecendo por aqui? Ai, pode ser. Eu encontrei o Spooky mais cedo e contei para ele sobre o raio de invisibilidade. O quê? Está dizendo que o Spooky veio aqui e usou a máquina em si mesmo? Eu vou ver a hora exata em que eu saí da oficina. Ah! Bem ali. E ali está o Spooky. Agora olha a porta da oficina. Tudo bem. Ali está ele, do lado de fora da oficina. Vamos acelerar. O raio de invisibilidade! O que é isso? Parece o pneu dourado do Spooky. E isso prova que ele usou a invenção da Jim. Então, e agora? Se o Spooky continuar assustando as pessoas, ele pode causar problemas. Não se preocupem. Vamos descobrir onde o Spooky está se escondendo. Começaremos vendo de onde os relatos vieram e vamos encontrar alguma coisa. Certo! De todos os lugares de Broomstown, eu tinha que quebrar justo aqui. Eu só preciso alcançar o telefone. Eu consegui! O que está acontecendo? Alguém me ajude! Quem é você? Não adivinharia quem eu sou nem em um milhão de anos. Mas estou tentando te ajudar. Venha comigo. De jeito nenhum. Saia de perto de mim. Não vou alugar nenhum com o fantasma que está puxando meu para-lamas. Gab, me ajude! O que é isso? Parece muito a voz do Spooky. Que bom que chegaram. Tem um fantasma no fundo do desfiladeiro que roubou a voz do Spooky. Gab, aquele é o Spooky. Mas como? Explicamos tudo quando a gente acabar, tá bom? Vamos. Certo! Spooky! Por favor, vocês precisam me ajudar. Vamos jogar um pouco de pó branco lá embaixo. Com sorte, um pouco vai cobrir o Spooky e veremos a silhueta. Ótima ideia. Vamos tentar. Spooky, aguente firme. Vamos lá. Tudo bem, Roy. Uau! Está funcionando. Continue jogando pó. Eu estou vendo onde ele está. Ótimo. Roy, garanta que ele não desapareça de novo. Sem problemas. Está pronta, Amber? Sim. 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 Pronto. Agora, tenta se mexer um pouco. Tudo certo. Que bom que todos estão bem. Obrigado, equipe de resgate. Spooky, foi tudo culpa minha. Desculpa por falar que sua mágica era boba. Bom, eu nunca deveria ter mexido com a invenção da Jean. Falando nisso, eu posso voltar ao normal agora. Vamos ver. A Jean é a única que pode te dar essa resposta. Será que funcionou? O que aconteceu? Por que eu não consigo vê-lo? Oh, quer dizer que o raio de reversão não me voltou ao normal? Eu não sei. Talvez tenha quebrado. Bem, você nunca testou. Que coisa triste. É, uma infelicidade. Ah, o quê? Agora vou ficar invisível pra sempre? Não. Vamos, Dumpy. Vai mais depressa. Brunner, por favor. Vamos mais devagar. Está muito pesado. Já estamos indo muito devagar. Eu preciso parar. Vamos descansar depois da montanha das nuvens. A não ser que possa carregar um desses comigo. O quê? Mas aí eu ficaria mais lento. Vamos. Eu não vou perder esse jogo. Deixa pra lá, então. Brunner, me ajuda. Eu disse que estou com pressa. Dumpy. Não consigo parar. Dumpy. Dumpy. Emergência. Emergência. O Dumpy está embaixo de uma pilha de feno próximo à colina das nuvens. Preciso de toda a equipe de resgate agora. Tudo bem. Vamos. É? É. O que é isso? O que é isso? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Acho que o Fênin pediu que você se machucasse, Dump. Assim que eu consertar seu pneu furado, você ficará bem. Teve sorte por não ter sido pior. Muito obrigado. O prazer foi nosso. Mas e o carregamento, hein? O quê? O carregamento do senhor construtor? Olha, eu nem sei o que dizer. O senhor construtor vai ficar bravo porque eu estraguei tudo. A culpa foi minha. Eu sinto muito, Dump. Se eu tivesse te ajudado, você teria terminado a tarefa e teríamos chegado em segurança para ver o jogo. Ah, talvez exista algum jeito de recolhermos tudo isso de novo. Talvez, mas levará um tempo. A gente precisa pensar em alguma coisa. Bom, então... Precisamos separar os pregos da areia. Deve ter uma ferramenta para esse trabalho. Ah, já sei. Vou usar o meu braço eletromagnético. Como disseram antes, ele é a Thymetal. Verdade. O seu braço eletromagnético deve fazer o trabalho. E a areia não vai grudar no imã. Quando os pregos estiverem separados, poderemos recolher a areia e empacotar. Essa é uma boa ideia. Então nós vamos ficar aqui e preparar tudo enquanto você usa o seu braço. Pode deixar. Bom trabalho, Rei! Tudo pronto, Dumpy. Já pode voltar para a obra agora. Muito obrigado, Ember. Estou feliz por ter terminado. Voltei! E trouxe o meu braço. Grande, Rei! Vamos limpar essa bagunça ou não? Olha isso! Está funcionando! Agora colocar na caixa. Nossa, isso é fantástico! Viva o poder do imã! Terminamos muito mais rápido graças a você. Concordo. Enquanto o Rei termina com os pregos, o que vocês acham de recolher toda essa areia? Claro! Claro! Deixa comigo. Recolher coisas é minha especialidade. Moleza! Obrigado, Brunner! Sem problemas. Eu fico feliz em ajudar quando posso, não é, pessoal? Certo! Certo! Bom, parece que está tudo bem preso. Tem certeza de que não quer que eu leve mais? Não, você está levando o suficiente. Obrigado e obrigado, equipe de resgate. De nada! Então vamos nessa. Tomem cuidado! Obrigado!